Na lataria do carro, as marcas de tiros. As cápsulas de munição ficaram espalhadas na pista. Estava eu, mais uns dois motoqueiros e um monte de carro vindo. O sinal fechou, a gente estava aguardando. O que acontece? Um monte de tiroteio. Pou, pou, só pipou. Dois criminosos levaram a pior ao tentar assaltar o militar. O crime foi no horário do almoço, na Consolação, uma avenida movimentada de Goiânia. O policial estava de folga. Ele conduzia aquela picape branca quando foi abordado por dois criminosos aqui neste ponto. Eles anunciaram um assalto, exigindo celular, cordão de ouro e relógio. O PM, então, sacou uma arma e reagiu. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado e morto. Tem algumas imagens locais, os senhores terão acesso. Dá pra ver que eles chegam, né? E dão voz de assalto, com arma em punho. E o policial reage a essa situação, vindo alvejá-los. Um outro criminoso também foi baleado e levado a um hospital de Goiânia. A dupla é suspeita de cometer outros crimes na região. A vítima reconheceu o ladrão, agora morto. Me torturaram, você entendeu? Então, eu passei por um momento muito difícil. Até hoje eu estou abalado. As vítimas já se encontram por aqui e vão ser qualificadas aí na ocorrência.